Fala aí galera, aqui é o Caixa com mais um vídeo do nosso canal Dessa vez trazendo um pequeno teaserzinho do novo Champion Eu peguei emprestado esse vídeo aqui do canal do Renix Me desculpa Renix, mas foi o único lugar que eu encontrei Fica aí com o vídeozinho, deixa eu aumentar o volume aqui Confere aí o vídeo pra vocês verem mais um pouquinho Eu vou explicar um pouquinho do que eu entendi desse Champion, vai lá Ei, Mr. B, o que você está fazendo? Você precisa de ajuda? Isso é muito emocionante! Super escape! Não se move, Mr. B Vamos lá! Vamos entender um pouquinho do que a gente viu ali no vídeo Eu vou botar pra rolar de novo Ele chama eu de Mr. B, né? Deixa eu ver o que o Mr. B O Mr. B está acontecendo Aí o Eric me dá muito bem Você precisa de ajuda? Parece que está muito atrás do que o Lex fala quando luta Alguma coisa sobre a lei Eu não entendi Ele fala pra mim que me vê Não, Mr. B Não, Mr. B Eu vou voltar Ele bota essa marca no chão E sai e depois não sai o transporte Você vê que o tiro para de subir Quando ele tivesse sido em conta de batalha Pegou todas as armas que ele não voltou pra lá Então, com certeza Esse cara, ele vai ser um cara que Ele se teletransporta num ponto que ele colocou Ele bota a marca no chão Corre E ele consegue se teletransportar de volta Pra onde ele colocou aquela marca Provavelmente Pelas características O tamanho e o porte físico Ele não vai ser um 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 tanque Ele deve ser algum cara mais lidado Parece que com a área de utilidades Ou com a área de flanco Ou vai ser um flanco Ou vai ser um personagem, digamos assim Utilitário Eu estou mais achando que ele vai ser flanco Bom, então é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Desculpe pela precariedade Porque eu estou aqui no trabalho Estou fazendo esse vídeo aqui Só pra vocês ficarem alimentados com o conteúdo Que acabou de sair na live do ArrayRays Obrigado aí por terem assistido Valeu, falou aí Até a próxima Tchau 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 Tchau